Você saiu do banho pra se arrumar Quase perco a hora ao te observar Concentrada passando o batom Desenhando com lápis marrom Um olhar tão lindo, tão sedutor Um perfume na tua pele, exalando amor É a dona dos meus sentimentos Dominando os meus pensamentos Eu nem sei como dizer qual vestido é mais bonito Te confesso pra mim, tanto faz Você é a perfeição Responsável pela minha inspiração E se a gente adiasse esse programa Pra assistir o DVD do Djavan em casa É a minha sugestão Nossa noite está em suas mãos Fazendo amor até amanhecer A noite vai ser só eu e você Eu já conheço bem quando me olha assim Não vê a hora de se entregar pra mim Corrando a maquiagem com suor No espelho os nossos corpos são um só Mas isso só quem ama pode entender É tão especial que eu nem sei dizer Eu nem sei como dizer qual vestido é mais bonito Te confesso pra mim, tanto faz Você é a perfeição Responsável pela minha inspiração E se a gente adiasse esse programa Pra assistir o DVD do Djavan em casa É a minha sugestão É a minha sugestão Nossa noite está em suas mãos Fazendo amor até amanhecer A noite vai ser só eu e você Eu já conheço bem quando me olha assim Não vê a hora de se entregar pra mim Corrando a maquiagem com suor No espelho os nossos corpos são um só Mas isso só quem ama pode entender É tão especial que nem sei dizer Fazendo amor até amanhecer A noite vai ser só eu e você Eu já conheço bem quando me olha assim Não vê a hora de se entregar pra mim Corrando a maquiagem com suor No espelho os nossos corpos são um só Mas isso só quem ama pode entender É tão especial Que eu nem sei dizer Tão especial Que eu nem sei dizer Tão especial Que eu nem sei dizer